Chegamos na parte mais esperada aqui do nosso bolero A parte que mais chama atenção que eu falo que é a cereja do bolo Aqui, vamos fazer agora Então, pra iniciar, nós vamos precisar fazer um acabamento aqui em toda a volta aqui do bolero, tá? Nós vamos começar da seguinte forma Colocamos aqui a linha na agulha, tá? Faz o ezinho aqui, ó, pra iniciar O nozinho aqui inicial, tá? E vamos fazer ponto baixo em toda a volta Vamos fazer, preste bastante atenção que nós temos que fazer o ponto De forma que ele fica do lado direito aqui do nosso trabalho, tá? Então, inicia nessa pontinha aqui, já tem uma linha aqui E nós vamos ter que esconder dois fios de linha Que esse que já tem, o que a gente vai colocar agora, tá? Então, aqui, ó, nessa pontinha aqui, a gente vai já começar a trabalhar Traz aqui a linha pra frente, ó Dá uma laçada e puxa tudo Assim O ponto baixo, tá? E vamos fazer aqui O ponto baixo Dois pontos Na abertura, ó Fiz dois pontos aqui nessa abertura Dois pontos aqui nessa abertura Aqui onde tem aqui esse meizinho Que dá esse miolinho aqui A gente vai fazer um ponto Escondendo as linhas pra fazer o acabamento Assim Aqui na abertura, a gente vai fazer dois pontos Ó, tem outra abertura aqui Vamos fazer dois pontos Nesse miolinho aqui, ó Vamos fazer um ponto E assim vai por toda a volta do nosso trabalho Então, eu comecei aqui fazendo o acabamento Dei essa volta aqui, ó E parei aqui Nós vamos parar aqui E voltar com o ponto base Que é esse ponto aqui de ponto alto e ponto V Nós vamos fazer voltando ele aqui, tá? Aqui nessa parte de baixo Nós vamos fazer o acabamento depois Por enquanto, nós vamos só trabalhar essa lateral aqui Pra gente acrescentar um pouco ela Porque na hora de vestir, né? Ela tá pequena Tá vendo aqui, ó? É O bolerinho, ele não se encontra aqui Mas assim, ele tá pequeno Então, a gente tem que aumentar um pouco Essa parte aqui Nós vamos aumentar, tá? Então, nós vamos fazer umas carreirinhas aqui Com esse ponto aqui Que a gente já sabe fazer Já mostrei pra vocês Nós já fizemos aí a base do bolero Todinha com esse ponto Então, nem preciso mostrar pra vocês como que faz É só você ir E voltar Fazendo esse mesmo ponto Ok? Se você tiver alguma dúvida De como fazer esse ponto Que é o ponto V E o ponto alto é só voltar no vídeo, tá? Você vai começar aqui com três correntinhas Que é o ponto alto Aí, pula um ponto de base No próximo, você vai fazer o ponto V Pula um ponto de base No próximo, faz o ponto alto Então, já sabe fazer Eu vou fazer aqui o meu E vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Fiz quatro carreiras Tá? Pra você que é tamanho G Você pode fazer mais carreiras Você pode fazer seis carreirinhas Ou GG Oito carreirinhas, tá? Sempre termine ela Número par Tá bom? Termina a carreirinha número par Porque depois o acabamento Que a gente vai dar Vai fazer o babado Ele tem que estar do lado direito Terminou aqui Aqui, né? No lado direito Com a carreirinha aqui Quatro carreirinhas Número par Nós vamos já fazer o acabamento Da parte de baixo aqui Tá? Esse acabamento É o ponto baixo Vamos dar uma correntinha Aqui pra virar E vamos fazer os pontos baixos Aqui Fazendo o acabamento Vocês já sabem Como que faz Esse acabamento Então, é só ir fazendo E aí eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer Iniciar A fazer o babado Tá? Tem que ter esse acabamento Aqui embaixo Senão fica feio Tá? Pode até fazer sem o acabamento Mas não fica um trabalho legal Tá? Fica um trabalho assim Ai, nem sei dizer Mas é sempre bom Tá fazendo o acabamento Você vai mostrar Sua peça Pra uma cliente Ela vai olhar Os acabamentos Tá Sobrando linha Tem que esconder as linhas Tá? A ponta de linha Esconde Tá? E sempre faz Esses acabamentos Antes de começar Um outro tipo de ponto Tá? Ó Terminei de fazer O acabamento aqui Ó Escondi as pontas de linha Ficou perfeito É muito importante A gente se preocupar Com isso Porque A cliente Que você for Oferecer as suas peças Ela vai observar isso Então se tiver Ponta de linha Fio sobrando Ponto frouxo Né? Desvaloriza o seu trabalho Então a gente sempre Tem que se preocupar Em fazer um bom acabamento Isso vai dar valor A sua peça Você pode pedir O preço Que você quiser Né? Desde que seja Um preço justo E a sua cliente Certa Tem isso também Tá? A sua cliente Que valoriza O trabalho De um artesanato Ela vai dar O valor Que você pedir Agora se você fizer Um trabalho mal feito Acabamento Né? Ela não vai dar valor O seu trabalho Então você precisa Valorizar o seu trabalho Pra você conseguir Vender a sua peça Num preço justo Que seja pra você Quanto também Pra cliente É claro que a gente Não vai pedir Um valor alto Muito alto Que a cliente Não possa pagar A gente tem que pensar Também No cliente Se colocar no lugar dele Entendeu? Então você vai pedir Ali um valor Opa Mexi com a câmera Você vai pedir Ali um valor justo Que você não leva Prejuízo Né? Que você vai contar Ali suas horas de trabalho O que você gastou Né? Ali E vai ter um preço justo Dentro do seu trabalho Mas pra isso Você tem que se preocupar Com o acabamento Pra você dar valor Na sua peça Então vamos continuar aqui O que a gente vai fazer? Correntinhas Tá? Bem facinho de fazer O que você vai fazer? Seis correntinhas Começa com seis Tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí você vai contar Aqui o ponto de base Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Na sexta No sexto ponto de base Você faz aqui Um ponto baixo E vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí conta aqui embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis No sexto Você faz aí O ponto baixo E assim vai ser por toda a carreira Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis E faz aqui Um ponto baixo Então vai ser por toda a carreira Esse pontinho aqui Que daí em diante a gente vai fazer o babadinho Tá bom? Aqui Você vai contar também aqui ó Onde tá o ponto V São dois pontos Que a gente fez aqui né Dois pontos Então você vai contar Eu vou fazer aqui Essa parte aqui E vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer aqui ó As correntinhas aqui na lateral Aqui na lateral Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer aqui ó Cheguei aqui né Com as seis correntinhas aqui né E vamos fazer o seguinte Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então nós vamos Aqui ó Vamos pular Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis E vamos colocar aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí você conta aqui ó Os pontos ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí vem aqui dentro Do Então vai ser assim Tá bom? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí você conta Conta aqui também ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí você vai olhando Se você achar Que a correntinha ficou muito afastada Volta um pontinho Não tem problema nenhum Tá? Você volta um pontinho Faz com cinco Não tem problema Aqui a parte do babado Não tem problema nenhum Um Dois Três Quatro Cinco Seis Você vai contando Esses negocinho Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí vem aqui dentro Ó Achei que ficou afastada Então eu vou voltar um ponto Um ponto aqui ó Não tem problema nenhum Tá? Então aqui a gente vai fazer aqui Até chegar no encontro lá Onde a gente iniciou Fazer as correntinhas Ó Terminei de fazer as correntinhas Agora você vira o trabalho Para o lado direito Que nós vamos fazer o babado Agora Esse babado Nós vamos fazer com ponto alto duplo Como que ele é feito? Você sobe aqui quatro correntinhas Dá duas laçadas Na agulha Vem aqui na Na correntinha ó Por baixo dela Traz a linha pra frente Dá uma laçada Tira dois elos Dá outra laçada Tira os outros dois Dá outra laçada E tira os dois restantes Tá? Assim ó Ele ficou um ponto alto grandão Tá vendo? É o ponto alto duplo Então a gente vai fazer aqui Um total de Dez pontos altos duplo Tá? Duas laçadas na agulha Traz a linha pra frente Dá uma laçada Tira dois Outra laçada Tira dois Outra laçada Tira os dois restantes Então é assim que faz Tá? Total de dez pontos Após fazer os dez pontos altos duplos Vem aqui no próximo elo aqui Das correntinhas Faz um ponto baixo Assim Sobe quatro correntinhas Um Dois Três Quatro E vamos fazer o total aqui De dez pontos Contando com essa correntinha inicial Que a gente fez aqui Ok? Dez pontos Então ficou assim Fechei já aqui Com ponto baixo E vou continuar Por toda a volta do meu trabalho Fazendo esse ponto aqui Terminei a carreira aqui Certo? Então você tem a opção De deixar assim Só com um babadinho Ó Ele vai ficar aqui no pescoço Ele vai virar um pouquinho Pra trás Assim Tá? E aqui a gente vai fazer um cordão Pra amarrar E fica esses babadinho Então você pode fazer uma camada De babado Como duas camadas Eu vou mostrar agora pra vocês Como que a gente vai fazer a segunda camada Então é questão de gosto Pode deixar assim Ou pode fazer Como eu vou mostrar agora Aqui olha Nós fechamos a carreira Então nós vamos Fazer correntinhas Novamente Seis correntinhas Só que aí nós vamos fazer o seguinte Em vez de fazer Esses pontos aqui Na mesma direção Aqui atrás Nós vamos inverter Então pra isso A gente vai fazer Assim ó Faz três correntinhas Somente Vem aqui no meio dele Aqui ó Pegando na parte de trás Tá vendo? Minha agulha tá Na parte de trás Aqui do ponto Vem aqui E faz o ponto baixo Assim ó Aí fiz o ponto baixo Aqui na parte de trás Aí eu vou fazer seis correntinhas Cinco, seis Vem aqui no próximo No meio dele Eu faço O ponto baixo Uma, duas, três, quatro Cinco, seis No próximo Vem aqui no meio dele Pegando por trás E faço o ponto baixo Então vai ser assim A correntinha Ela vai estar aqui Por trás Desses pontos altos Que a gente fez Fechei a carreira De correntinhas Aqui ó Fiz um ponto baixo Aqui Nessa correntinha Unindo Uma com a outra Então agora Eu vou subir aqui Quatro correntinhas Para fazer o ponto alto duplo Então Da mesma forma Que a gente fez A primeira camada Aqui de babado Nós vamos fazer a segunda A única diferença É que Em vez de eu fazer Com dez pontos altos duplos Eu vou fazer Com doze pontos Tá Aí ele vai ficar Um pouquinho mais Embabadado Que o outro Vai ficar legal Vou fazer aqui Até o final Vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Boleirinho Pronto Pessoal Terminamos de fazer Olha Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Camada dupla Aqui dos babadinhos Olha como é que ficou lindo Maravilhoso Aqui eu fiz um cordão Tá Coloquei aqui A miçanguinha Nas pontas Igual eu mostrei pra vocês Como que faz Né Aqui na manguinha E ó Pode usar ele abertinho Sem esse cordão Como também pode usar ele Com o cordão Aqui amarrando Pra fazer a cintura Direitinho Assim ó Vai ficar muito legal Aqui ó Esse detalhezinho Das mangas Ficou legal também Espero que O seu trabalho Que você fez aí Também tenha ficado bonito Igual esse daqui Tá Comente o que você achou Do seu trabalho Como que você fez Se você teve alguma dificuldade Pode comentar É Entre nas minhas redes sociais Tem o facebook Tem o instagram É só digitar Dona Tricô Também tem o youtube Com vídeos Lá pra você Fazer o que você quiser Lá Moda praia Moda casa Decoração Tem lá também Crochê Tricô Macramê Pode acessar lá Fique à vontade Comente Tá bom pessoal Interaja E em breve Terá mais cursos Com modelinhos novos Tá Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Beijo 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 Beijo